Paz do Senhor, meus irmãos, vamos ler Êxodo 12, capítulo 12 do Êxodo, segundo livro da Bíblia, vamos falar um pouquinho aqui sobre a saída do Egito, segundo livro da Bíblia, capítulo 12, os irmãos encontraram? E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, esse mesmo mês vos será o princípio dos meses, esse vos será o princípio dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos dez desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena, caso se for só um casal com um filho, tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das pessoas, conforme o comer de cada um, fareis conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o décimo quarto dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará a tarde. Amém, irmãos? Obrigado, irmãos, podem sentar. Vou falar um pouquinho sobre a saída do Egito. E vou começar aqui pela Páscoa. Depois tem mais alguns passos, né? São caminhadas. Não sei se eu vou conseguir falar tudo, mas também não precisa falar tudo, né? Sabe aquela história, coma de tudo, mas não coma tudo? Então, a gente fala de tudo, mas não fala tudo. Então, falar um pouquinho de cada coisa, parar um pouquinho mais cedo, porque vai ter a oração também, né? Nosso pastor já avisou. E eu vou falar um pouco da palavra aqui, baseada nesse texto. A primeira coisa que eu aprendo em 12 de êxodo é que houve uma mudança no calendário, agora temos um calendário religioso. Esse mesmo mês vos será o princípio dos meses. Esse agora passaria a ser o primeiro mês do ano. E aí, no décimo dia, então, comemorariam a Páscoa, que é a saída. A palavra Páscoa, passar por cima. Ou saída, né? Então, esse aqui será os primeiros meses do ano. Eu aprendo aqui que é um ciclo que encerra de escravidão do Egito, depois das dez pragas, e há um ciclo novo se iniciando. E essas mudanças de ciclo, ela é muito parecida com a nossa vida, porque durante muito tempo, a gente sofre com essas mudanças. Afinal, a maioria de nós não se adequa muito bem a mudanças. A gente não gosta muito de mudar. A gente não... Isso é uma coisa do ser humano. Você pega uma criança, como eu tenho a menina de oito anos, diz, ó, ano que vem você não vai mais estudar naquele colégio. Vai estudar nesse aqui que é perto de casa. Dá pra não ficar levando e buscando. Não, não vai dar, porque já começa a chorar, porque tem as amiguinhas lá, entendeu? E a gente não quer mudar. E assim é a vida. A gente não quer mudar de cidade. Tem gente que muda. Vai pro Paraná, volta pra Santa Catarina. Vai pro Rio Grande do Sul, volta pra Santa Catarina. E vai por mudar, assim, né? Tentando achar um meio melhor de vida e muda. E a gente mudou muito. A Cátia e eu, nós fizemos cinco mudanças em um ano e meio de casado. Era um tal de sair de uma garagem e ia pra outra. Saía da outra garagem e ia pra outra. A gente morava em garagem. Em garagem, de favor. Então, a gente sempre estava mudando. Procurando alguém que tivesse misericórdia e deixasse a gente morar de graça. E tinha, né? Por incrível que pareça, tinha, né? A mãe da irmã, é Regina o nome dela, Cátia? Regina, né? Missionária Regina. Ela deixou a gente morar de graça na casa dela, atrás, né? E com isso eu fiz algumas melhorias. Levantei o muro. A Cátia limpava a casa dela. E a gente orava por ela, né? A gente não tinha grana pra nada. E assim, ó. Eu louvo a Deus pela vida dela, sabe? E assim, nós ajudamos ela, mas o que ela ajudou foi muito mais. Então, a gente mudou muito. Mudava. Mas as mudanças, por mais tristes que sejam, algumas vezes, elas são necessárias. Então, a gente tem que... Eu aprendi uma coisa. Quando começa essa nova história, começa o novo ciclo. Então, é um ciclo que se fecha e outro que inicia. Só que, às vezes, a gente tem dificuldade de começar um ciclo novo, porque a gente está muito apegado àquele jeito de ser e de viver. Ah, eu sou assim porque eu puxei meu pai. Ah, eu sou assim porque eu puxei minha mãe. E a gente se apega a algumas coisas como se fosse um traço característico do temperamento. Mas pode mudar, pode melhorar, mas a gente fica apegado àquilo. Às vezes, a gente poderia viver o novo e não vive porque está apegado a algo velho dentro de nós. Eu me lembro que eu preguei uma mensagem aqui uma vez, já faz uns 15 anos, sobre o Deus de coisas novas. E uma das coisas que eu disse era sobre a superação do luto. Eu falei sobre a questão da gente superar e continuar a vida porque outras pessoas precisam de nós também. E eu não sabia que tinha uma irmã que havia preparado todo o enxoval esperando o bebezinho. E esse bebezinho, infelizmente, veio a falecer no parto. E ela estava com o quarto pronto esperando ele. Então, durante meses que se seguiram depois da morte, ela entrava naquele quarto e chorava amargamente a perda. E isso, sistematicamente, continuamente. Até que, graças a Deus, naquele dia, ela entendeu que alguém poderia estar precisando daquele enxoval, que a traça iria comer. Ela doou tudo e superou. E aquilo, para ela, foi uma cura. É difícil, mas lógico que é difícil superar uma perda. Mas a gente pensa que nós precisamos estar inteiros e curados para curar outra pessoa que também precisa. Então, às vezes, eu vejo pessoas que não superam o fim de um namoro, de um relacionamento, ou, às vezes, não fecham direito aquele ciclo. Está sempre falando da ex-namorada do ex-namorado e contando as intimidades. E, beijava mal, meu Deus, não queria saber trabalhar. E está ali, não consegue virar a página. Você está entendendo? E está na rede social, vendo com quem que ele está, com quem que ela está. Está com essa daí, mas eu sou muito mais linda. Mas, claro que você é muito melhor. A tua mãe já falou isso. O que falta para você não é saber. Isso aí, essa informação você já tem. Você é muito melhor. Mas, você precisa saber que a vida continua. E que você não pode viver orbitando alguém. Gente, a nossa vida não vive por orbitar um ser humano. Para agradar alguém. Paulo disse, se eu agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Então, supere isso. Encerrou o namoro? Amém. Começa a namorar alguém diferente, que você ame e siga. E, às vezes, a empresa também. A pessoa não consegue encerrar um ciclo dentro de uma empresa. Às vezes, arruma briga no último dia. Às vezes, não consegue fechar cordialmente aquele ciclo de trabalho. Eu ouvi a história de um homem honesto, trabalhador, um obreiro da casa de Deus, que trabalhava na fábrica de relógio. E ele, durante anos, ele via muita gente sair com relógio dentro da meia, relógio amarrado no corpo e tal. Até que, um dia, colocaram um detector de metal. E aí, ele viu um relógio muito lindo, que estava ali sendo fabricado, feminino. E era aniversário da esposa dele. E, por 18 anos, ele nunca mexeu em nada. Só que ele sabia que agora havia um detector de metal. Mas, ele achou que poderia passar sem ser visto. E aquele homem, infelizmente, por mais que tenha trabalhado 18 anos fielmente, e era elogiado, e havia subido de cargo. Naquele dia, pegaram ele no flagra, roubando o relógio. Aí, aquele tempo todo que ele viveu, acaba sendo demitido de justa causa, por roubo. Mas, todo aquele tempo que ele trabalhou honestamente, foi perdido e jogado fora. Ou seja, ele não conseguiu fechar o ciclo naquela empresa cordialmente. Pessoas trabalham honestamente, corretamente. E a empresa foi certinha. Mas, inventa um motivo para colocar na justiça. Não, eu quero meus direitos, porque tinha o cheiro da tinta, tinha o cheiro de não sei o quê. Tinha o problema da periculosidade. Eu sei que existem regras e leis. Mas, às vezes, a gente vai correr na justiça por algo que, desculpa que usa advogado. O advogado vai levar uma maior parte daquele dinheiro e, às vezes, não compensou para você. Por causa do sentimento. Então, é melhor você, às vezes, perder na paz do que ganhar na guerra. É isso que a gente tem que ver e colocar na balança. Eu negociava com o patrão. Negociei a vida inteira. Eu tenho 20 anos de carteira de trabalho. Eu tenho 20 assinaturas, praticamente uma por ano, porque eu trabalho com acabamento. Sabe como é que é acabamento, né? Acaba. Aí, eu saía da empresa. Eliel, aqui é o seguinte. A gente vai te pagar tantos reais o metro. E, assim, a gente não vai poder te pagar direito trabalhista algum. Beleza. Trabalhava lá oito meses, nove meses, um ano. Saía, assinava tudo o que eles pediam. Recebi o meu dinheiro e ia embora. Era um acordo nosso. Aí, eu poderia processar eles? Poderia. Processei alguma vez? Não. Você está entendendo? Porque, quando inicia... E, Valneário Camboriú, gente, da Barra Sul à Barra Norte, tem cinco quilômetros. É pequenininho. Lá da Barra Norte, alguém sabe olhar o processor empresa. Já não vai me contratar mais e eu vou ficar queimado. Então, eu não quero isso para mim. Então, assim, quando você tem o direito, amém. Não é errado o crente ir na justiça. Não tem problema. Estou falando que, quando você puder evitar, amém. A Bíblia diz, se estiver em voz, tem de paz com todo mundo. Para que implicar? Para que invocar? Deixa. A gente pode tolerar algumas coisas até onde a gente puder e ter condições. Uma outra coisa é a igreja também. Está congregando aqui. Ah, eu não quero mais congregar na assembleia. Vai para outro ministério. Amém. Despede de nós. Sai sem brigar com nós. E vai para outra igreja. E quando chega lá, não fala mal da gente. Por que que tem gente que tem a mania? Ah, agora a assembleia não presta mais. É porque eu queria fazer isso, fazer aquilo. Não deixava que eu posso. Aí fala mal de nós. Aí, de repente, chega lá. Não é o que pensava. Porque tudo parece bonito de longe. Aí volta para cá. Aí eu ouvi alguns casais. Até foi maravilhoso o que eles falaram. Uma coisa que sentiram muita falta da gente era o ensino. Das escolas bíblicas dominicais e ensino da terça-feira. Que em muitas denominações não existe ensino. É outra característica. Se você se adaptou, amém. É a mesma coisa. Você está aqui, glória a Deus. Não fala mal da igreja que você saiu. Você cresceu lá. Você aprendeu. Você amadureceu. Você cresceu de alguma forma. Então, foi bom também. E, às vezes, eu vejo pessoas que fiquem fechando esse ciclo dessa forma. Acabou o tempo do Egito. Beleza. Vamos seguir para frente. É isso que eu aprendo aqui. E outra coisa. Os inquilinos. Eu fiquei impressionado. Esses tempos fiquei sabendo. O inquilino que pagou lá, não sei se era sete ou oito ou nove anos de aluguel, certinho, certinho pagava até antes do dia. Aí, quando foi para entregar a casa, no último mês em que estava na casa, não pagou. Até a pessoa ficou surpresa. Mas como? Durante todos esses anos, eu elogiava para todo mundo paga certinho. Eu queria não incomoda. Eu queria inquilino assim. Mas, no último mês, não pagou. Foi embora e não pagou. Não, se já pagou dez anos, um mês a mais não vai mudar nada. Por que que não fechou aquele ciclo de uma forma cordial para começar um outro ciclo? E outra coisa. A gente pensa que ninguém vai saber, irmão. O crente não sabe pecar. A gente pode olhar para cá, olhar para lá. Aí, eu vou pecar. Você acabou, aparece um crente. Sempre tem. E pior. Eu sou fofoqueiro ainda. E conta para todo mundo. Aí, todo mundo fica sabendo. Então, eu aprendo com isso, gente. Assim, ó. Começou o novo ciclo? Amém. Começou o novo ciclo. Vamos olhar adiante. Mas, o que que eles fizeram? Obrigado, amado. Eles começaram a olhar para trás o tempo todo. E Jesus disse que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ele não é apto para o reino de Deus. Porque se arrependeu de ter se arrependido. Então, aí, eu aprendo isso aqui. Então, fechar esse ciclo de uma forma cordial. Outra coisa, era um cordeiro ou um cabrito. Era um cordeiro para cada casa. Eu não me lembro qual o autor. Acho que era Charles... Acho que era Olson. Alguma coisa Olson. Não me lembro direito. O sobrenome do autor era Olson. Laurence Olson. Acho que é. Escreveu um livro, um cordeiro para cada casa. Eu achei maravilhoso aquilo ali. Não. O que vira em tua casa. E ele fala do 12 de Êxodo. E ele fala também dos embaixadores que vieram falar com Ezequias. A mesma coisa. E quando eles saíram, Isaías disse, o que vira em tua casa? Aí ele disse, um cordeiro para cada casa. Então, era um cordeiro ou um cabrito. O cordeiro é filho da ovelha com o carneiro. E o cabrito é filho da cabra com o bode. Então, tanto o cordeiro quanto o cabrito. Macho de um ano, sem defeito, sem mancha. Mas era um para cada casa. Ou seja, que a minha casa tenha um cabrito ou um cordeiro. E que a sua casa também tenha um cordeiro. Ou seja, que não ficasse ninguém na casa ou nenhuma casa sem o cordeiro. Então, há o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para toda casa. E o próprio João disse, olha, eu não sou digno de desatar. Eu sou o desatador de cadastro de sandália. Ele sim batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele sim tem o poder. Ah, mas João, tu vai perder discípulo. Quando ele disse, eis aí o cordeiro. Isso não tem problema. Eu não estou perdendo discípulo. Eu estou ganhando para ele. Porque o que importa é que eu diminua e que ele cresça. É Jesus que deve crescer. Então, ele é o cordeiro de Deus. Outra coisa importante do texto de Jesus 12 é que o cordeiro, ele deveria ser ingerido. Ou deveria ser o alimento daquela família. Eles deveriam comer tudo. Sem desperdício algum. Não poderia desperdiçar. Quando Jesus multiplicou os pães, ele mandou passar e retirar tudo que estava sobrando. E colocou nos cestos. E sobraram 12. Uma multiplicação 12. Na outra, 7. Cesto. É por isso que a gente sabe que foram duas multiplicações. Uma tinha 7 pães, a outra tinha 5. Uma sobrou 7 e a outra sobrou 12 cesto. Mas ele mandou a juntar tudo. Então, a gente, às vezes, não percebe. Eu fazia assim, às vezes. Eu vou fazer uma comida e a gente põe o gás para acender lá e vai lavar o arroz. Fica lá. Lavando o arroz. E o gás está queimando. Pessoa pirou a margarina do pote, deixou um monte ali. Vai para o lixo também. E, às vezes, não pensa, não se preocupa. Ah, tem mais. Eu queria ter bastante dinheiro um dia, só para ver como é que é. Eu não sei como é que é ter bastante dinheiro, sabe? Mas se a gente fica muitos anos com pouco dinheiro, a gente fica com bastante dinheiro, a gente fica igual, sabe? Assim, parecido. A gente começa a guardar coisa e aí tem um outro extremo, né? Não, isso aí eu vou usar. Eu vou querer. Isso aí eu vou ocupar. Isso aí eu vou deixar aqui porque pode precisar. E aí fica lá um monte de coisa. É box de banheiro. Tem gente guardando box de banheiro daquele acrílico, daquele escuro, sabe? Está guardado lá. O que você não dá para alguém? Não, eu posso precisar. Roupa, roupa, sapato. Meu Deus, a irmã está comprando mais um par e o casal briga por causa disso aí. Desperdício. Não faz orçamento. E gasta, e gasta. Tem gente que gasta, irmão. Não planeja. Eu vou dizer um exemplo bem simples assim. Aí eu vou fazer uma sopa de siri. Aí eu vou lá, coloco siri, coloco camarão, coloco marisco, coloco um polvo, pico um polvo lá, coloco lá dentro também. Está tudo certo lá. Quando eu acabei, eu penso assim, tá, e agora? Quem é que vai comer isso aqui tudo? Eu não prestei atenção que estava só eu e a minha família ali. Então, era muito para nós. Eu tive que colocar em pote e sair distribuindo ou congelando. Mas eu, depois disso, eu pensei assim, da próxima vez eu vou pensar. Não, eu vou pensar. A não ser que milagrosamente apareça alguém para ajudar a comer. Mas se não aparecer, vai ser isso aqui. Porque daí amanhã a gente já não quer requentar. E se requentar, já não fica bom. Aí joga fora. Aí vai fazer café? Duas colheres de pó, um litro de café. Mas quem vai tomar? Só você e sua esposa. Metade não vai conseguir tomar. Você vai tomar o café do outro dia? Tem gente que toma. Tem gente que não toma. Para onde é que vai? Ralo da pia. No fim do mês, vai um quilo de café a mais, dois quilos de café a mais. Se a gente pensasse, não gastava também. Não é questão de ser miséria. É não por fora. Gente, ninguém... Se você vê alguém jogando dinheiro fora, pode saber. Vai ficar pobre. Porque ninguém põe nada fora. Você vê um rico aí, cai uma moeda, ele paga uma máquina para arrancar a boca de louco, para tirar o dinheiro. E, às vezes, o pobre gasta com coisa que não precisa. Você vê lá, casa para rebocar, iPhone 16. Eu não entendo isso. Não faz sentido, irmão. A não ser que tenha muita grana sobrando. Uma pessoa lá, a gente ajudando, 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 pedindo ajuda e tal. Conseguimos 500 reais. A pessoa vai lá e me compra uma correntinha de ouro para colocar no pescoço. Agora, coma a correntinha de ouro, então. Por quê? Porque a prioridade é o alimento, é as contas do mês. A gente tem que fazer esse planejamento, irmão. Por quê, irmão? Não é só eu, não. Mas você já percebeu, é ruim ganhar dinheiro, não é? Dá trabalho. E, às vezes, você está ganhando dinheiro em alguma coisa, e, daqui a pouco, o patrão diz, ó, não vou mais pagar isso. Você está ganhando bem, eu vou te pagar um pouquinho menos. Aí, você já sente que retraiu. Então, quando a Bíblia diz, um cordeiro para cada casa, coma tudo. Não coloque nada fora. Por quê? Tem um limite. Tem que ser planejado. Para evitar o quê? Desperdício, gastos. De necessário. A gente, hoje, o pessoal não come muita coisa, nada que a gente mais velho come, né? Quem tinha porco em casa e comia porco em casa sabe que a gente come de tudo. Come pé, come orelha, come tudo, né? Hoje em dia, não. Coloca um pé de porco no feijão. Tem gente que diz, não, não acredita. Uma vez, um pessoal, vai, faz uma feijoada. Faz, fiz. Quando estava acabando a feijoada, começaram a pegar uns pedaços de carne maior. O que é isso aqui? Isso é pé de porco. Estava aí? Eu disse, estava. Estava aí dentro. Por que que tu não avisou? Vocês não perguntaram. Eu gosto. Isso para mim. Está entendendo? Mas é uma coisa particular minha. Mas a geração nova não sabe o que é metiolato, o que é mercúrio. Então, assim, a gente veio do tempo que a gente poupava mais. A sua avó, eu garanto que na casa dela tem um pote cheio de pote dentro. Por quê? Numa época que não tinha embalagem. Então, a gente economizar. Quando a gente tem um propósito, quer comprar um terreno? Guarda, 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 guarda. Economiza. Ande com a mesma roupa. Repete roupa. Irmão, se não fosse para repetir roupa, era de papel. Não era de pano, era de papel. E ninguém ia vender máquina de lavar. Vai comprar um carro? Economiza. Dá uma entrada boa. Guarda, guarda, guarda. Economiza. Gerencia a sua finança. E se você conseguir dar uma entrada, é melhor ainda. Se conseguir pagar umas de trás para frente, é melhor ainda. É melhor para nós, irmão. Isso é gerenciar. E a gente aprende na Bíblia. Aprende com Jesus e aprende aqui. Ah, e se a família fosse pequena? Um cordeiro ia sobrar. Deus falou para eles. É pequena a família? Pois é. Manda o povo. Convida outro casal que só tem um filho. Um cordeiro dá para cinco pessoas. Beleza. Então, vai o casal, mais o casal que tem um filho. Reúne todo mundo. Isso o que é? Isso é comunhão. É a gente chamar alguém para dizer assim, ó. Tem demais. Eu vou repartir. Ah, está faltando. Então, pegue aqui. É isso que é. Aquele que juntou pouco, não faltou. Aquele que juntou muito, não sobrou. Ficou na medida. Isso é a medida. Deus tem uma medida para cada um de nós. Um cordeiro para cada casa e pessoas para se alimentar daquele cordeiro. Na medida. Nem de mais e nem de menos. Quando você vê alguém que quer se achar demais, no meio do povo de Deus, ele vai até um ponto. Chegando um ponto, ele quebra. Por quê? Na medida, a gente é servo. E por mais que a gente pense que é alguma coisa, a gente vai descer. Por mais que a gente ache que não é nada, Deus vai fazer você crescer. Porque há uma medida. Há um nível. Aquele que a si mesmo se humilha, Deus exalta. Aquele que a si mesmo se exalta, Deus humilha. Para quê? Para que nós sejamos servos uns dos outros. Porque o filho do homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E dar a sua vida em resgate de muitos. Muitos. Uma outra coisa que eu aprendo aqui é que tinha que comer com pressa. Um médico diz que falou, pastor amigo meu aqui, conhecido com os irmãos, pastor Silas. Diz assim, então é ansioso sim ou não? Ele disse assim, eu não sei. Aí o médico disse, você come a comida esfriando na boca? Você começa a dar a descarga antes de acabar de urinar? Aí eu olhei para ele, tudo isso aí eu faço. Ele assim, eu não. Eu disse, eu já fiz e faço. De vez em quando eu faço isso aí. Às vezes eu estou colocando a gravata e vestindo a calça ao mesmo tempo. E eu, eu não sei por quê. Eu não sei. Dá tempo. Assim, me dá um negócio. Se a minha esposa sai do carro devagarinho e vem devagarinho, aqui falta 10 para o culto ou 5, me dá uma coisa ruim. Eu tenho que deixar todo mundo isso aí, sabe? A minha avó tinha 1,70m e o meu avô tinha 1,00 e pouquinho. Meu avô era bem baixinho. E quem conheceu ele sabe que a minha avó sempre andava lá na frente. E o meu avô sempre andava um pouquinho mais atrás. É isso, meu Levi? O Levi conheceu. Então, assim, acho que isso é uma coisa característica da pessoa, sabe? Mas aqui a pressa é porque estamos partindo. Por isso o pão sem fermento. As pessoas dizem, ah, por que é o pão asmo sem fermento? Por causa disso. A pressa, se for esperar crescer, vai demorar. Então, assim, é sem fermento. Vamos comer o pão asmo com pressa. Tudo com pressa. Porque a gente está saindo, a gente está fugindo. Fugindo da onde? Da escravidão. Tem gente que não tem pressa para fugir do mal. Não tem pressa para fugir do pecado. Não tem pressa para fugir de uma fofoca. Não tem pressa para escapar de um laço. Não tem pressa para fugir de perto de uma tentação, de um ambiente tentador. Tenha pressa. Tem coisa que a gente tem que ter pressa. E correr, fugir. Jesus, se ele não fugisse, ele ia morrer a pedrada. Mas ele veio para morrer crucificado. Ah, e uma coisa que eu aprendi aqui é que o cordeiro, quando ele era posto passar, não podia usar a grelha de ferro, nada. Não tinha esse negócio de espeto de ferro. Usava um espeto de madeira. E era cruzado em forma de cruz. E o cordeiro ficava ali em cima assado. Tinha que ser assado. Eles não podiam comer cru e nem cozido, por causa do sangue. Então, o sangue era para ser abestido disso aí. Então, eles tinham que fazer tudo isso com pressa. E engraçado que era tudo coisas feitas. Eles tinham que comer com a sandália no pé, dentro de casa. Era uma coisa que eles usavam só da porta para fora. Mas agora eles usavam dentro de casa, sandália. E quem usava o cajado, com o cajado na mão. Comer rapidamente. Tipo assim, um olhando para o outro e comendo rapidamente. E o que sobrou, ah, sobrou ainda alguma coisa. Queima tudo. Não deixa nada para trás. Ou seja, não dê sopa para o azar. Não deixe nem um pé para os outros pegarem. Não permita que ninguém fale com razão de ti. Não deixe que faça. Então, assim, feche tudo cordialmente. Não deixe rastro para trás. Vambora. Não deixa nada para depois. Se colocar ali na geladeira, vai estragar. Vai dar problema. Então, vambora. Com pressa. Aí a gente vai ver isso aí. Para quê, né? Aí tem o 12 e 26. Não sei se o menino está aí. Eu não pedi para eu colocar nenhum texto ali. Mas agora sim. Coloca lá para mim. É ex do 12 e 26. É 12 e 26. Obrigado, pastor. 12 e 26. Quando vossos filhos vos disseram. Aí eles perguntam. Porque, assim, ó. Eles não falavam nada. Não sei se os irmãos perceberam. Assim, ó. Faz o pão asmo, sem fermento. Certo? Mata o cordeiro. Tira o sangue do cordeiro. Se a família é pequena, chama mais alguém para comer junto. Aça. O que sobrar queima tudo. Beleza? E coma com pressa, segurando o cajado com a sandália na mão, como quem está fugindo. Mas eles não falam nada. Interessante, porque a Bíblia não manda eles falarem nada. Manda fazer. Só façam. Ah, mas a gente tem que dizer alguma coisa? Não. Não precisa dizer nada. Faça. Eu sempre digo. Os filhos, eles não fazem o que a gente fala. Eles fazem o que a gente faz. Pode notar. Quando chegar um dia, eles vão perguntar assim. Para que isso? Para que isso? Uma das coisas que eu tive no meu coração, na criação de meus filhos, era eu não cobrar deles o resultado da minha pregação, de modo a traumatizá-los. Por quê? Porque muitos amigos meus, inclusive pastores, eles caíram nisso. Eles cobravam ao ponto de traumatizar, principalmente filha e mulher. E o resultado é que eles criaram meio que uma aversão à igreja. Começaram a tentar fugir da igreja. A escapar da igreja. Porque a cobrança era muito dura. Mas eu entendo assim, ó. O filho do pastor, do obreiro, no caso o meu filho, é que por bondade de Deus também sou pastor. Ele é a gente. Igual todo mundo. Ele vai errar. A minha filha vai errar. E eu vou tentar educá-los da melhor forma possível. Mas eu não quero cobrar deles o resultado da minha pregação. Não, eu tenho que viver tudo o que eu prego. Gente, até a gente vai viver tudo o que a gente prega, é difícil às vezes. Você imagina você cobrar isso de um menino de 10 anos. Imagina a geração antiga. Aí você pergunta, por que que há filhos machucados? Como alguns conversam comigo e dizem, ele é, o meu pai me machucou demais. Por quê? Porque ele era muito radical. E ele queria impor pra mim aquele modo. E eu não entendia o propósito disso. E aí ele me machucou, me feriu muito. Ao ponto de eu enfraquecer. Hoje, pra eu ouvir uma pregação, é complicado. E a gente tem que entender essa categoria de gente. Que às vezes está na igreja. E que viveu uma época em que era uma coisa tão forçada, tão obrigada. Que isso a gente sabia. E apanhar. Você está entendendo? A avó da minha esposa é uma mulher de Deus, queridíssima. Estivemos lá, final de semana lá. Mas assim, era na vara, gente. E não era cinco minutos, não. Era uma hora, uma hora e meia, duas horas de joelho. E se alguém desse uma risadinha? E se levantasse? Como é que você vai? Eu vou pegar água. Volta aqui que o Senhor Jesus ficou em jejum 40 dias e 40 noites. Está entendendo? E usava aqueles textos para botar medo. Olha o inferno. Olha não sei o quê. E isso marcou. Por outro lado, o evangelho chegou. O evangelho venceu. Superou. Nós estamos aqui, diante da Bíblia. Palavra de Deus. Eu sou filho de crente, neto de crente. Não morri por causa disso. Sempre digo, o que não te mata, te joga para frente. Então, assim, de um lado, é uma cobrança muito grande, muito severa. Só que, por outro lado, a gente tem que cuidar para não caminhar para um caminho de permissividade. Porque, na nossa época, a gente não podia nem pegar na mão da namorada. E hoje, o pessoal que namora sai de carro, faz viagem de cruzeiro, tudo. E alguns dizem assim, olha, mulher, não está acontecendo nada. Eu só imagino que não está acontecendo nada. E tomara que não esteja acontecendo nada. Mas, assim, irmãos, não dá para brincar com essas coisas. Mas, na nossa época, irmãos, a gente ia lá, sentava na sala, tinha alguém lá, no meio. E, geralmente, o irmão mais novo ficava ali olhando para ela, olhando para ele. E, assim, era o namoro. Não tinha. E, se tentasse encostar a mão aqui por trás da cabeça do menino, o menino, mãe! Eu já encolhia a mão de novo. Então, era um extremo. Só que a gente está indo para o outro extremo. Da tolerância. E a gente não pode deixar que isso avance. Por quê, irmãos? A casa de Deus é, realmente, o lugar onde Deus se manifesta. É um lugar sagrado. É um lugar santo, onde Deus se manifesta. Glória a Deus por isso. Né? E a gente zela pelos princípios da casa de Deus. O que eu estou falando é quando era demais. Né? Tipo assim, a disciplina, o irmão tinha que ajoelhar na brita, lá fora da igreja. É disso que eu estou falando, tá? Não estou falando que a gente tem que liberar as coisas aqui, pelo amor de Deus. Mas tem muita gente, assim, machucada. E eu conversei com alguns, assim. E é, o que eu faço? O que é, meu filho? Olha para Jesus, que a gente sempre fala isso, né? Olha para Jesus, que Ele vai curar seu coração. E, aos poucos, vai curar mesmo. Porque Deus cura. Deus cura. Aquela pessoa que é seu filho, que hoje não quer pôr os pés aqui dentro, pode mudar. E pode vir aqui. E pode cultuar Deus conosco. Né? Porque tem pessoas que tem muito isso, aquela marca, né? Aí Deus pega Israel, que saiu do Egito, tá? Comemorar a Páscoa. Agora, queria que o amado colocasse ali, capítulo 13, versículo 17. Do mesmo livro, de Êxodo, 13, 17. Quando o farol deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Meu Deus, era tão fácil, né? O pastor de Maia esteve por lá. Sai daqui de Ramissés, vai direto para a terra prometida. Quer dizer, mesmo caminhando, é duas semaninhas. Por que que Deus não fez isso? Aí está ali, ó, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra. Por quê? A terra era prometida, a terra manava leite e mel, a terra era boa. Mas e os obstáculos? Assim, ó, o ministério, o chamado, é bonito. Quem é que não quer? Todos nós queremos, é lindo o ministério. Mas assim, quando vem a guerra, dá um arrependimento, você está entendendo? E aí a gente tem que ter couro de jacaré, tem que ter firmeza. Mas se a gente for novato, neófito, não aguenta. É isso que Deus está dizendo. Vocês vão ter que demorar mais para chegar, para haver maturidade. Aí agora eu entendo, por que que tem coisas que eu quero e Deus não dá? E Ele não dá no tempo que eu quero. Ele vai dar no tempo que Ele quer. E eu já percebi que as coisas que eu muito quero, Deus não dá. E quando eu não quero mais, aí Deus dá. Não sei se você já percebeu isso. É porque quando a gente quer demais, revela a nossa imaturidade. Por que que você quer tanto? Por que que você quer tanto? Eu me lembro da Cátia querendo filho desesperada. E eu olhava para aquela situação e pensava, meu Deus, por que que ela quer tanto um filho no colo? Chora, faz sujeira, pesa, incomoda. Já tinha o Jefferson, mas ela queria. Até ela falou para o psicólogo assim, é que assim doutora, eu quero curtir as fraldas. Ele olhou para ela e disse assim, é vou te receitar aqui um tratamento aqui. E quando chegou as fraldas e troca uma, troca duas, troca três, troca quatro, porque o que ela estava falando era do bebezinho. Aí saciou aquele desejo, aquele ímpeto do bebezinho. Pronto, é umas quatro, cinco noites, Simone. Chacoalhando na garagem e cantando, eu creio em ti, eu oro a ti. E ela ia na garagem para eu poder dormir, para ir trabalhar no outro dia, porque a Abigail tinha muita cólica. Pronto, já satisfez aquela vontade, aquele desejo que tinha profundamente foi saciado. Agora pergunta, irmã Cátia quer mais um bebezinho? Mas por que menina? Você está entendendo? Porque quando a gente quer demais, de repente a gente ainda não experimentou, por isso a gente quer tanto. Não que um filho seja ruim, dois é bom, três já é um pouco mais difícil. Ah, tem pai que quer, claro. Não tem dor de parto, não. Sai para trabalhar. É difícil criar um filho, não é só criar, é educar. Irmãos, eu tinha um medo de ter filho que vocês não imaginam. Porque a educação que eu tive, se eu fosse passar para o meu filho, eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer? O que eu vou falar para essa criança? Como é que eu vou agir? Está entendendo? Aí daí quando a gente cria maturidade, você pode notar, a pessoa que se oferece demais é imatura. Quando se oferece demais. Agora quando a pessoa não quer certas situações, certas coisas, é porque ela já entendeu isso. Ela já tem maturidade. Então o que Deus está dizendo? Eu não vou levar vocês direto. Porque vocês precisam amadurecer. Eu tenho que limpar o arraial. Aqui no meio tem de tudo. Aqui tem gente com saudade de melão, de cebola, de pepino. Olha só, pepino. Uma coisa que para nós é sinônimo de complicação. E eles estavam com saudade das panelas de carne. Até disseram, eu queria morrer do lado das panelas. E Deus dizendo, mas a terra manda leite de mel. Mas eu queria a panela do Egito. Então não tinha maturidade para alcançar. Tanto que daquela geração, dos de 20 anos para cima, só Josué e Caleb que entraram. Porque o coração daquele povo não estava pronto para alcançar a promessa. Deus vai cumprir o que ele falou. Amém. Glória a Deus. Quando nós estivermos prontos. E para a gente ficar pronto, dá isso aqui, irmão. Para Deus trabalhar em nós. Como eu sempre digo, o irmão Ricardo falou um dia. Eu estava sentado do lado dele assim. Ele, El, tem hora que dá vontade. Tirar o Ricardo aqui de dentro. E dar uma surra de corrente de bicicleta. É, ele fala assim. Dá vontade de dar uma surra em mim mesmo. Porque a gente não está competindo com o outro, irmão. A gente compete com nós mesmos. Eu tenho que ser melhor hoje. Eu tenho que ser melhor amanhã. Eu tenho que ser melhor semana que vem. Eu tenho que melhorar como marido. Como pagador de conta. Eu tenho que melhorar como um homem que cuida da saúde. Que cuida da Bíblia. Que cuida da oração. Que cuida da palavra. Que cuida com o que diz. Que cuida onde vai. Eu tenho que cuidar mais. E mais. E é muita coisa. E é muita tentação. E muita luta. Mas eis-me aqui em todas essas coisas. Somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou. Deus tem dado graça. Perfeição não vai dar. Me perdoa. Mas dá para ser feliz e viver com Jesus. Amém. Dá para aguentar mais um pouco e andar com Ele. Porque Ele nos fortalece. Um versículo que é maravilhoso é. Dar fraqueza e tirar o força. Como é que faz para tirar. Força da fraqueza. Pelo que tem prazer nas minhas fraquezas. Porque quando estou fraco. Então é que eu sou forte. Porque a verdade de Deus se revela. Na nossa fraqueza. O vaso é barro. Mas o que está dentro é ouro. É porque o vaso não chama atenção. Você pode notar. Você pode sair com a mochila aqui. Com cem mil reais. Ninguém vai assaltar. Ninguém sabe. Agora quantos carros fortes já foram assaltados. Por quê? Todo mundo sabe que lá tem dinheiro. A gente não mostrar tudo que a gente pensa. Ah, mas o José foi abençoado. Interpretou. Eu sei. Eu sei, irmão. Mas poderia ter sido uma tragédia. Ele teve um sonho lindo. Maravilhoso. Mas colocava os irmãos em categoria inferior. Ele poderia ter escolhido. Eu não vou contar. Você poderia ter escolhido. Eu não vou falar. Eu tenho vontade de criticar. Mas eu não vou criticar. Eu tenho vontade de dar a minha opinião. Agora o Eliel vai dar a opinião. Eu pensei. Essa minha opinião aí. Vale alguma coisa? Não vale só dois reais rasgados. Porque às vezes a pessoa não está interessada. Não vai ouvir. Não vai mudar. E vai ficar revoltada comigo. E tem gente que se não passar por esse processo no caminho. Não vai aprender nunca. Só aprende apanhando, sofrendo. Porque você fala, 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 fala. Não adianta. Fizeram assim com a gente. A gente não demorou para aprender. É porque a gente já esqueceu, irmão. A gente já esqueceu. De quantas pessoas falaram, falaram. Eliel, não faz isso. Meu Deus. Eu tive tantos pastores bons. Meu Deus. Eliel, não fala assim, Eliel. Não faz isso, rapaz. Tu é líder de jovens. Tu não pode fazer isso. E eu fui aprendendo. É triste, irmão. Quando a gente leva uma bronca, é triste. É ruim. Nada da gente melhora. Aí, terceiro lugar aqui. Deus manda parar. É 14 e 2, por favor. Êxodo 14 e 2. Tem 10 minutos, tá? Êxodo 14 e 2. Deus diz assim, ó. Acampo em Piairote. É isso, né? Eu estava olhando. Sabe o que significa Piairote? Deus diz, ó. Ele estava fugindo. Celebraram a Páscoa. Teve a morte dos primogênitos. Passaram do outro lado do mar. Estava todo mundo feliz. E Deus diz, não, antes do mar, desculpa. Chegando ali perto do mar. Poderiam continuar fugindo, correndo. Deus diz assim, ó. Tá bom, tá bom, tá bom. Para aí agora. Fica aí. E a Herói? Assentareis. Tem uma versão que diz, acampem. Acampar é ficar. Alguns dizem que... Eu achei, eu tentei olhar na Bíblia. Eu sempre falava que era 3 dias. Mas eu acho que foram. 3 dias ficaram parados ali. Esperando quem? Parou a pegar eles. Foi isso. E quem é que mandou ficar? Foi Deus. Sabe o que significa Piairote? Piairote significa beco sem saída. Às vezes eu vejo a gente, a gente, Eliel, assim, né? Num beco sem saída. Meu Deus. Só pode ter sido coisa do diabo. Porque numa situação dessas... E às vezes, irmãos, quem coloca a gente é Deus. Quem levou Jesus para o deserto para ser tentado foi o Espírito Santo. Tem coisa na nossa vida que é Deus que está fazendo. É Deus purinho, como diz uma amiga minha. É Deus purinho do começo ao fim. A gente ora. A gente pede para Deus tirar o cansaço. Para Deus tirar a luta. Para Deus resolver o problema. Mas às vezes é uma permissão de Deus em nós. Para quê? Porque a vitória, ela aumenta quando a gente depende de Deus. Deus disse para eles assim, agora vocês fiquem aí acampados. E fica aí de boa. Versículo seguinte, por favor. Então, o faraó dirá dos filhos de Israel. O faraó vai dizer o seguinte, estão embaraçados na terra, presos no deserto. Eu vou alcançá-los. Eu vou pegá-los. Eles vão me pagar por eles terem saído daqui. Uma coisa importante aqui que eu gosto de falar. Acampar também é descansar. Não esqueça que ali tinha crianças, tinha idosos, tinha gestante, tinha gente com calo no pé. E que havia corrido já há algum tempo ali. E aí Deus disse, agora descanse. Mas enquanto ele descansava, o inimigo os alcançou. Quando eles viram o inimigo, eles disseram assim, Moisés, tu me paga. A gente sempre procura um culpado. Não deu para pagar a conta esse mês. Esse mês foi você. Você que quebrou o nosso caixa. É você que passou o limite do cartão. E aí a gente começa a culpar um ao outro. Mas às vezes tem luta financeira, que é Deus mostrando um outro caminho para nós. Quando não tinha mais jeito, Deus mostrou um caminho. Quantas pessoas que viram na pandemia uma oportunidade. Deu um estalo. Eu vou começar um negócio aqui, vou começar. E nunca tinha pensado nisso. Mas a situação obrigou. Quantos de nós poderiam não estar aqui hoje. Mas a dor no caminho nos obrigou a tomar uma decisão. E essa decisão acabou-se em outra decisão. E aquela outra trouxe você até aqui. E você aqui chegou. A gente não pode alterar o processo. Se eu pudesse olhar para a minha vida e tirar tudo que de sofrimento eu tive. Eu não seria eu. Porque o sofrimento contribui para a gente ser o que é. Por causa da maturidade. E a compreensão do propósito de Deus. Deus não tem o caminho só na bonança. Tem momento de dor. E o caminho é de Deus. É Deus no caminho. Mas está bem difícil. Mas Deus está no caminho. Mesma coisa. Descanse. E deixe que o inimigo te alcance. Uma loucura isso aqui. Loucura. Só Deus para fazer isso. Porque Deus sabia o que ia fazer, irmão. Aí eles ficaram ali. Esperando. 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 Aí veio o faraó. Aí sim. Aí aqui está o mar. Deserto. E faraó. Não tem para onde fugir. Deixa comigo. Aí entra aquela parte que Moisés disse. Esse dia. Vocês vão ficar de boa. Vocês vão ficar quietos. Não tem mais. Que é êxodo 14 e 13. Estai quieto. Tem dia que a gente anda. Tem dia que a gente luta. Tem dia que a gente corre. Mas tem dia que Deus diz assim. Fica quieto. Fecha a boca. E vê o livramento. Fecha. Você tem problema na família com a cunhada, com a sogra, com a prima, com a irmã, com o tio. Falou? Já? Falou bastante? Falou? Então assim, agora deu. Está quieto. Que é êxodo 14 e 13. Não tem mais. Está quieto. Veja o livramento do Senhor que hoje gostará. Porque os egípcios que hoje vissem, nunca mais vocês vão ver. Nunca mais. Aí eles pensaram, esse lugar é de morte. Eu disse, não. Esse lugar não é de morte. 14 e 20. Coloca o versículo 20 lá, por favor. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles e para esses clarecia a noite. Ou seja, a mesma nuvem que para um era escuridão, para outro clareava. É interessante isso. De maneira que em toda noite não se aproximou um do outro. Como diz aquele hino, né? Durante o dia, a coluna de fogo. A nuvem, durante a noite, a coluna de fogo. Deus estava protegendo. Mas é a mesma mão de Deus. O mesmo anjo que mata os primogênitos não passa na casa dos hebreus por causa do sangue. A mesma nuvem que era escuridão para uns clareava para outros caminharem. E um não alcançava o outro. É o mesmo Deus. Porque a vantagem não está na velocidade. A vantagem está em quem está do lado de Deus. Porque o próprio Salomão escreveu. Não é dos ligeiros o prêmio. E nem do forte a vitória na peleja. Mas a gente tem que saber que Deus inverte coisas e situações. Você pensa que está perdendo, está perdendo, está perdendo. Vai morrer. Eis aqui vivemos. Eis aqui não morremos. Por quê? Por causa da nuvem. E o que é a nuvem? A nuvem é proteção. A nuvem é propósito. A nuvem é direção. A nuvem é Deus dizendo. Eu prometi. Eu vou fazer acontecer. Se vocês ficarem debaixo dela. Por isso eu digo. Fique na sombra. Não saia se a nuvem não saiu. Não saia se a nuvem não saiu. Às vezes sai da direção de Deus. Como aquela moça estava casando. O pastor diz. Você ama ele? Olha, pastor, quem eu amo não me ama. Então vai esse mesmo. Antes só do que mal casado. Fica de boa. Fica de boa. O que é teu vai vir. E vai vir coisa boa. É top. Demora porque Deus está tirando os carrapichos dele também. E os teus também. Mas quando acontecer, aí vai ser maravilhoso. Aí vai ser bênção. Está orando? Está crendo? Está crendo? Não. Recebe aí. Ai, ai. Glória a Deus. E em último lugar. 15 e 23 de Êxodo. A segunda parada. Mara. É extraordinário isso aqui. Porque todo mundo com sede. Encontraram água. Todo mundo feliz. Por beber a água amarga. Não puderam beber. Assim, às vezes, a gente pensa. Ah, abriu a porta. Abriu a porta. Aí você entrou por ela, chegou do outro lado. Não, não era assim. Não era essa porta. Isso aqui é um atalho. Dizem, eu não sei se isso é arqueológico. Nesse lugar, as águas se tornam amargas por causa das plantas. Mas essas plantas, elas são medicinais. Então, a água não é imprópria. Ela é amarga. Está entendendo? Tipo assim, tem remédio que é bom. Mas é amargo. Mas é bom. É bom para a saúde. Mas para o paladar, é horrível. Cura. Mas é amargo. Tem coisa amarga na nossa vida. Mas que está aí para curar a gente. Paulo disse. Foi-me dado um espinho na carne. Para me esbofetear. Cada vez que o meu ego levanta, baixa aí. E eu orei três vezes. Diz, Senhor, tira de mim essa luta, essa amargura, essa dor. E o Senhor disse. Nem sim e nem não. Deus disse. A minha graça te basta. Está satisfeito? A minha graça te basta. Poderia dizer. Passa de mim esse cálice. Jesus disse. Mas faça-se a tua vontade, não a minha. A tua vontade, não a minha. O metiolate? O metiolate se arde. Mas sarava, não sarava? Você levantar a calça, vai ver aí um monte de cicatrizes. Tombos e tombos de bicicleta. Ainda bem que os carrinhos que desciam morro na época não eram de enrolamento. Era madeira. Eu penso assim às vezes. Que se fosse, a gente tinha morrido tudo. Porque era muita coragem. Pouco juízo. Mas curava. Mas ardia a perna inteira. Saía a pele da perna. As minhas costas não tinham pele. Eu estar aí subindo de onde não devia. Andando com quem era mais doido que eu. Mas o metiolate sarava. E curava. Hoje ninguém quer tomar o remédio amargo. Ninguém quer alguma coisa na ferida. Porque é desconfortável. Mas Deus às vezes quer arrancar a casca da ferida. E olhar para você como você é. E dizer. Você é ciumento. Você é ciumenta. Você tem inveja. Você tem inveja. Você é inseguro. Você não ama. Você finge ser outra coisa. Vem para o meio. Seja você mesmo. Homem da mão errada. Vem para o meio. Quando ele vem para o meio. Estende a mão. Não. A mão eu não vou estender. Eu tenho trauma. Não. Estende a mão. É a tua mão que precisa ser curada e curado. Para você não mexer mais do que não deve. E foi curado. É amargo. Mas curou. Aí é que eu ouvi a palavra doce. Mas não tem coach aqui. Aqui é a palavra de Deus sendo pregada. É mara. Mas transforma. Muda. E muda irmãos. E muda. É. Paulo diz. Quem mentia. Não minta mais. Quem não trabalhava. Trabalhe fazendo honrosamente com as mãos. Para ganhar o seu sustento. Amém. Amém. Paulo diz em 1 Coríntios 4 e 21. Vocês querem que eu bater convosco. Com amor. Ou com vara. Mais sara. Aí a água não dá para tomar. Aí Deus diz. Moisés joga um leim na água. Quando Moisés jogou o leim. Disseram. Agora pode beber. Pronto. Aquele moço que foi catando todo tipo de planta. E colocou dentro de uma panela. Lá na passagem de Eliseu. E disse. Vamos fazer uma sopa. Tem gente que quando vai fazer sopa. Também é um perigo. Né irmãos. Coloca folha. Galhinha de árvore. Coloca tudo. É. Não. Isso aqui é nutritivo. Eu vi no YouTube. Isso aqui ajuda. Baixa pressão. Aumenta o colesterol. Não sei o que. E vai colocando. Vai colocando. E faz um guisado ali. Fica um gosto de tudo. Menos de nada. Porque a gente não sente gosto do que é uma sopa. Mas tem gente que faz. E ele fez isso. Quando for o começo. Era morte. Está na panela. Eliseu disse. Traz para cá. Colocou farinha. Disse aqui. Pode tomar agora. Melhorou. 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 Entrega a parte amarga da sua vida. Para Deus. E ele vai adoçar ela. Eu também não conseguia perdoar não. Mas eu cheguei para Deus e disse. Está aí. Uma coisa que eu faço gente. Eu sou eu mesmo. Eu não finge ser outra coisa. Eu chego para Deus. Digo tudinho. Deus. Olha aqui. Olha esse coração. Olha para a minha mente. Olha o que eu penso. Olha só. Tem gente que não gosta das coisas que eu falo. Imagina se isso fosse o que eu penso. Jesus faz alguma coisa. Aí a mão de Deus vem sobre a minha vida. Porque Deus está procurando sinceridade. E entrega. Para de lutar com as suas razões e com os seus argumentos. Porque quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Tem gente que é bom de argumento e péssimo em arrependimento. Por isso que não dá certo o casal. Porque eu estou certa. Não eu estou certo. Aí ninguém nunca chega. Não. Você está certo. Você virar e dizer isso para o cônjuge. Brigou a semana toda. Mas hoje você vai dizer. Vai até assustar. Não. Você está certa. Você está certa. Eu tenho que acabar. Mas assim. Aquela história é legal. Os vizinhos brigaram. E vieram falar com o homem. Disseram assim. Você viu o que o outro vizinho fez? Fez isso e isso. Ele assim. Você está certo. Ele virou as costas. Chegou o outro que era da briga também. E disse. Você viu o que o vizinho fez? Fez isso, 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 isso. Ele falou. Você está certa. A mulher dele vendo aquilo. Mas você não tem vergonha. Veio um e falou que está certo. Veio outro e falou que está certo. É hipócrita mesmo. Ele olhou para ela e disse. Sabe que você está certa? Eu não quero brigar com ninguém. Você está entendendo? Certo. E a gente fica procurando carrapiche nos outros. Mas vamos procurar em nós também. Obrigado. Obrigado pastora Zilmar.